Então, o ban fixo também deveria ser Artemis, porque eu perco pra toda a build de Artemis, praticamente. É tipo 90% de Luzi quando enfrentar Artemis. Mas Thanatos incomoda muito, velho. Mas vamos ver, ó, o inimigo aqui tá com build de peixinho também. Eu estou bem vulnerável aqui. Vamos ver quem ele vai focar com o Kano, que aí a gente esconde quem ele focar. É por causa do Albafka, né? Porque o Albafka enche muita barra e é foda. Vamos ver o que ele vai tentar dar o ataque ali. Escondeu o Aphrodite. Assim, dá pra jogar até contra a Seraphina, contra o Tanatos. Se não usar o Albafka, né? Gente, eu já estou jogando. O Aphrodite tá rápido, né? Que isso? Não tem condições isso aqui, não? E já curou o meu Saga todinho ali. Já tropei o Shiryu dele. E é isso, foi ridículo esse Aphrodite, assim, ó. Ele foi cirúrgico na escolha do RNG. Agora é o Aphrodite, né, cara? Mas a gente vai atrás do Shun. Agora a gente vai atrás do Aphrodite. Nossa, Artemis, deixa que você é sem graça, moça. Nossa, mas que moça sem graça. Que isso? Faleceu. Caramba, faleceu. Ah, então vamos... Dar esse ataque aqui, então. Ah, sim, é build tapinha mostrando que é insuportável, né? Aí, ó, ele de Fuxia, como... Tancou tudo, fi, tancou tudo. Toma aí, ataque base. Nossa, que sem graça, cara. Que sem graça foi essa luta. Foi contra o Ivan, mas valeu, Ivan. Perdeu pelo RNG. Baniu o Kano ainda. Tá, dá pra gente usar aqui a build de 3 peixes novamente. O cara pode usar a Seraphina. O problema dessa 3 peixes é mais por causa que... É muito vulnerável, né? É muito vulnerável. Principalmente contra o Tanatos e Seraphina que sente muita barra do inimigo com o próprio Aphrodite e com o Albáfrica também. O Aphrodite, no caso, o... O clássico, né? Embora o Divino, ele até gosta de ter uns ataques em área, ele não se importa. Veio o Oneiros aí pra arrebentar. A nossa vida. Adoraria que a minha Artemis jogasse primeiro do que a Athena? Adoraria. Mas não dá pra ter tudo na vida, né, velho? Não dá pra ter dual speed no Artemis tudo. Inclusive, é porque ele tá de Shura, né? A Sasha era pra tá na frente. Você tá de desacelerado ou você tá de quê? Tá de fazinha. Eu tinha que ter tirado só a skin do Albáfrica, né? Pra ficar uma build mais bonita. Ah, e também aqui não gera tanta... Não gera tanta... Não posso dizer. Ah, ele podia tanta... Ah, eu queria que ele fosse no... Na Artemis. Ele não gera tanta energia. Então fica com poucos ataques aqui no meu Afrodite, né? Eu poderia tirar a Sasha aqui e colocar um Cannon. Seria mais interessante. Mas aí o nosso amigo, ele ajudou a gerar umas energias épicas também. Que isso, cara? Não tem condições isso, velho. Para de ser chato. Vamos ver se a gente eliminei esse Afrodite. Ai, ferrou. O Afrodite vai ficar vivo. Não, a gente vai gastar mais um veneno nele e ver se ele vai parecer com veneno. Parece com veneno. Nossa, ô, gente. Nossa, que zoado. Por que que ele atacou sem eu permitir ali? Não entendi. Não é que ele eliminou o Oneiro. Sou muito aleatório eliminando o Oneiro. Vamos aqui no... No Saki Sapuri. Quer mais papel? Nossa, ô, Bill. Mas sem graça. Eu não achei essa build boa, não. Para falar a verdade, eu não gostei dela. Pô, mas... Tá dando umas mitada, né? Afinal de contas, nós temos o Afrodite Divino. E não adianta se esconder. Eu tenho o Saki Sapuri no time. E... E... Churinha Tapapel. Então vamos terminar o Manigold aqui, que ele é cabuloso. Pronto. Pronto. Build chata de jogar. Vamos ver se eu consigo jogar mais uma vez com ela. Tem que ter uma derrota, né? Não é possível. Quando o RNG está favorável, o RNG está favorável. Beleza. Dá para a gente jogar com o Tripeixes de novo. Então essa vai ser a última partida do Tripeixes Tapinha. Vamos ver como que vai ser o resultado. Que aí essa build aqui, já vamos encerrar ela na live, né? A gente vai montar uma outra build de Tripeixes. Ah, humilde seu Afrodite, não é, Lurval? 36 upskill. Ah, veio com... Pô, ele pode usar a cauta aqui no meu Afrodite, né? Fica à vontade. Eu só queria saber cadê a minha fada do Pântano que não ativou. Agora ativou. Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Ah, o jogo lero lero. Vai gastar o time de Japrodite. Ah, posso dar o reset, né? Não, às vezes não dá o reset. Porque para a gente dar o reset, a gente tem que sobreviver. Né? Então não é o caso. Então a gente, o Tripeixes, a gente vence com três peixes. No caso seria dois, porque uma ali é meio que... Né? O lance é que eu tanquei, cara. Eu tanquei. O meu Afrodite... Nossa, eu tenho que jogar primeiro que esse Xion. Se o Malfordite jogasse... Não, ele jogasse na frente de todo mundo. Não, vai jogar não, porque tem um Aldebaran que dá aqui em 35 mil no contra-ataque. Não, mas a gente vai ter um Mono Peixe. Tem um Mono Peixe. O problema é que o cara tem o Oneiros. O Oneiros vai cancelar o dano do Saksapuro. E essa daqui deu todo... Essa aqui deu todo errado. Mas vamos lá. Esse é o dano do Afrodite? Esse é o dano pife o seu, Afrodite. O cano do cara também tem dois ataques básicos. É, essa daqui, infelizmente, já vamos usar uma flopada aqui. Só pra mostrar que... Também não é assim também a build, né? Porque o Xion ali, ó, ele sofre nenhum dano. Hip demais, né? Como o cara quebra o nosso combinho todo assim antes da gente jogar, velho. Muito chato isso. Eu vou te dar um pouco de tempo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma